Tapaixão, agora acompanha nesse momento aqui o levantamento cadavérico do corpo de uma mulher que acaba de ser encontrada aqui em Tapaixinga, no sudoeste do estado da Bahia. A gente observa aqui o pessoal da Pax Perfeição, que presta um apoio ao pessoal de Necropsia de Tapaixinga. Nesse momento a quantidade de populares no local é muito grande, e segundo suspeita-se que essa mulher tenha sido estuprada e depois morta com uma pedra na cabeça, né? O crânio se encontrava totalmente desfigurado. A quantidade de pessoas no local aqui é muito grande, as pessoas estão observando aqui, curiosas, olhando a situação. É verdade, irmão. É verdade? Você ficou surpreso com a morte da senhora ali, não? Rapaz, eu suspeitei mais, foi, uma morte. Você ficou triste com a morte, não? Fiquei triste, muito triste, nunca vi a morte, a primeira vez agora. A primeira vez que você viu a morte, assim? A primeira vez que eu vim aqui. Você conhecia essa senhora, não? Não, não conhecia, não. Não, né? Você falou, não. Tá ok. No momento, Tapaixinga, agora acompanha aqui a retirada do corpo pelo pessoal da Pax Perfeição, que estão aqui prestando esse apoio ao pessoal de Necropsia. A gente observa aqui o local, é um local extremamente de difícil acesso aqui em Tapaixinga. Dá suzinho, mano. A gente acompanha aqui, nesse momento, a retirada do corpo dessa mulher encontrada aqui no local, conhecida como Grotão do bairro Otávio Camões, próxima à passarela Lucas Ambulância, aqui no local. Vai, agora, vai. A gente acompanha aqui, nesse momento, a retirada do corpo da mulher que foi encontrada morta aqui em Tapaixinga, no local conhecido como Grotão, aqui na passarela. Difícil, hein, gente? Não sei se o trabalho hoje de vocês aqui. Muita dificuldade, Tapaix, retirar esse corpo aqui do local. Então, at Pausea, vamos lá. por favor eu vou força canto mais você tem que ir lá para frente bebê oh moral vai lá para frente segura com ele segure aí segura aí Eu tenho que filmar isso aqui, isso aqui vai para o video show. A gente observa enorme dificuldades para retirada desse corpo aqui do local. Muita dificuldade mesmo, por várias vezes o caixão quase caiu aqui no local, da dificuldade que teve. Um local muito íngreme. O Itapetinga agora acompanha aqui com exclusividade a retirada do corpo dessa mulher que foi encontrada nesse momento aqui em Itapetinga, no bairro Otávio Camões. Suspeita-se que o corpo, porque a mulher tenha sido estuprada e tenha sido morta com pedras na cabeça. Até agora é apenas suspeito que a princípio se for investigando o fato. Que trabalhão danada vocês tiveram hoje, hein? Boa, sim. Rapaz, muito trabalho, muito difícil tirar esse corpo ali, hein? A Pax Perfeição sempre tem tido esse trabalho assim quando as corpos, assim longe, beira do rio, vocês sempre vão retirar lá com o mesmo trabalho assim? Tendo trabalho. Vocês observam o trabalho do pessoal da Pax Perfeição, louvável o trabalho, a gente viu a dificuldade do pessoal aqui para tirar esse corpo do local. O Itapetinga agora acompanha aqui, nesse momento, em Itapetinga, como a gente falou, sudoeste da Bahia. Mais um levantamento cadavérico, essa mulher foi encontrada no corpo agora no momento, não se sabe a idade ainda. Porém, segundo suspeita, se ela tenha sido estuprada e foi morta com uma pedra, uma enorme pedra na cabeça. Tendo o crânio dela, inclusive, totalmente destruído. A gente observa aqui a movimentação do local. Mais uma matéria do Itapetinga agora.com. Chegando a 8 milhões de acessos. Você fala com o Bruno?